Fala galera, somos do canal O Músicos Top, hoje vamos falar sobre 5050. 5050, que é composto por quatro talentosas integrantes, Issaena, Aran, Keen e Siu. Elas foram formadas e são gerenciadas pela gravadora Atra que fizeram sua estreia oficial em 18 de novembro de 2022, com o lançamento do primeiro single digital Ohio do primeiro Xtended Play intitulado OD50. E aí, já conheciam essas garotas? O nome do grupo, 5050, tem um significado profundo. Ele representa o 50 ideal versus 50 realidade, transmitindo a mensagem de que há 50% de chance de realidade e 50% de chance de sonho. Além disso, elas esperam ser completamente autênticas, 100%, junto aos seus fãs. A agência descreve o grupo como uma representação do brilho do ideal e da esperança que coexistem com as dificuldades da realidade. O álbum OD50 reflete a ansiedade e varia em relação ao futuro e a empolgante antecipação ao mesmo tempo. Mas vamos voltar um pouco na história das garotas. Antes de sua estreia oficial, a integrante Issaena já era conhecida por sua participação no concurso de dança da KBS chamado Dancing High, onde ela integrou o time do Ohio. Em 14 de novembro de 2022, o 5050 anunciou que iriam estrear no mesmo mês, e divulgaram o logotipo oficial do grupo em suas redes sociais. No mesmo dia, eles lançaram um videoclipe pré-lançamento da música O Love in Me em seu canal oficial no YouTube. E no dia seguinte, as integrantes foram reveladas através de fotos conceituais para o álbum de estreia, revelando seus nomes e a data do tão esperado debut. Um vídeo de performance da música O Login O também foi lançado nesse dia. E chegou o grande dia. Em 18 de novembro de 2022, o 5050 lançou seu tão esperado EP de estreia, The 50, com a música Ohio como faixa título. O álbum apresenta a jornada das garotas que almejam a liberdade além do caos da realidade e buscam uma utopia. Ele contém quatro faixas incríveis, cada uma com sua mensagem especial. Hayero tem um sentimento pop e RP, cantando sobre o mundo do êxtase e dos sonhos. Já Hotel Mio é uma música city pop, enquanto O Love in Me traz uma mensagem reconfortante para os jovens passando por dificuldades de crescimento. E O Login o expressa os movimentos rebeldes das garotas que buscam escapar do mundo sufocante da realidade com performances intensas. As promoções do primeiro EP começaram em 22 de novembro com suas primeiras apresentações em programas de música como o The Show ou da SBS ou Music Bank ou da KBS, e terminaram em 2 de dezembro. As garotas deixaram uma forte impressão com seus vocais poderosos e receberam muitos elogios dos fãs, inclusive da Índia e da Indonésia. E elas não pararam por aí. Em 24 de fevereiro de 2023, lançaram seu primeiro single álbum, The Beginning, em Cupid, junto com o videoclipe da faixa título, Cupid. A música, com versões em coreano e inglês, destacou ainda mais os incríveis vocais das integrantes. O crítico musical Kim Jong-un elogiou a abordagem da música, colocando os vocais em primeiro plano e comparando-a a canções coreanas dos anos 2000. E o sucesso do 50-50 não parou de crescer. A versão em inglês de Ocupido se tornou viral no TikTok, impulsionando o reconhecimento do grupo não apenas na Coreia do Sul, mas também nos Estados Unidos e no mundo todo. O grupo conquistou mais de 36 milhões de ouvintes mensais no Spotify e chegou ao topo das paradas internacionais. E para provar ainda mais o seu talento, elas se tornaram o sexto grupo de K-pop a emplacar uma música na Billboard Hot 100, apenas 113 dias após o seu debut. A história dessas garotas é realmente inspiradora. Elas têm uma jornada incrível pela frente, e estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para o 50-50. Essa foi um pouco da história de O50-50. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis, e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.